E foi no chão a equipe argentina, Mesa. Mesa estava no banco de reservas lá na Argentina, entrou, é um dos principais jogadores do time, está voltando de lesão. E voltando bem porque já chegou em velocidade para fazer o cruzamento, Cássio, no rebote, um gol! Gol! Benítez! Gol do Independiente! É, sabe quando você vai no restaurante e pede duas entradas? O aperitivo veio quente, veio em dobro, o Independiente foi pra cima, fez tabela, o Mesa chegou na frente do Sid Clay. Na primeira jogada, na chegada do Romero, o Cássio faz uma defesa na pura reação. E aí no rebote, antes do Mantuan, antes de toda a zaga do Corinthians.